Amo essa menina encantadora De Mr. Sam, Melodo Chique, Gretchen Chiquita I love Merci Je t'aime non plus Vien bien T'a d'or Je t'aime non plus La vie C'est l'amour C'est l'amour Merci Ai je t'aime non plus Chiquita I love Merci E eu não me engano, eu não me engano Chiquita 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 Chiquita